Olá pessoal, quero ensinar uma receita aqui bem rapidinho para vocês, um sabão líquido maravilhoso que além de lavar suas roupas vai deixar um cheiro espetacular nelas, ok? Vai só esses dois produtos, não vai água, não vai sal, não vai bicarbonato. É uma receita bem simples, eu vou fazer a partir de agora para vocês. Então eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixa seu like aí e compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Quem puder me seguir também, me siga aqui no Instagram, arroba pauladrianolima5, lá também vou estar colocando vídeo para vocês semanalmente, ok? Então o que a gente vai precisar para fazer o nosso sabão líquido aí, bem rápido aí, um sabão concentrado, que não vai água, não vai sal, não vai nada. A gente vai precisar só de um amassante concentrado, eu estou utilizando essa marca aqui porque eu gosto muito, mas você pode utilizar qualquer uma, não tem problema. E vamos utilizar dois detergentes de louça, ok? Vocês podem utilizar também qualquer detergente, caso você não tenha o detergente azul, eu indico vocês usarem aquele transparente, porque como o amaciante já tem uma coloração aqui azul, essa cor aqui vai acabar pegando no seu sabão líquido, ok? Então eu tenho aqui um litro de detergente e nós vamos utilizar mais 150 ml do nosso amassante para roupas. Então vamos utilizar aqui, ó, então aqui está o recipiente para nós fazer o nosso sabão líquido. Então vamos colocar primeiro o detergente. Então como eu disse para vocês aí, vai um litro de detergente. Então aqui tem um litro de detergente, agora colocamos aí os 150 ml do amassante para roupas. Vocês podem utilizar aquelas jarras que você tem aí na sua cozinha para determinar os 150 ml do amassante, ou você pode ainda utilizar um copo americano. Eu tenho um becker aqui, eu vou medir os 150 ml nesse becker e vou transferir para o copo para mostrar para vocês a quantidade que é exata no copo, ok? O cheiro desse amassante que fica espetacular no nosso sabão líquido. Ele além dele passar as roupas, ele vai deixar com uma certa maciez devido ao amassante que a gente vai utilizar. Então vamos colocar aqui no copo, que é 150 ml aqui. Vamos ver o volume aproximado que vai dar no copo. Olha só pessoal, que legal. Ele deu até essa marquinha que tem aqui no copo americano, ele tem uma marca aqui, ele deu certinho nessa marca, os 150 ml. Então vamos adicionar aqui ao nosso detergente. Então ele deu até essa marca aqui, no copo americano, os 150 ml, ok? E vamos misturar. Essa aqui é a característica que ela fica. Ela fica bem cremosa, viscosidade eu não mudei nada, é a mesma viscosidade do detergente que a gente colocou. E já podemos utilizar. Então deixa eu colocar aqui na garrafa, tem uma garrafa de 1 litro. Com certeza vai sobrar um pouco, porque a gente fez aqui 1 litro, 150 ml. Mas esses 150 ml você já pode utilizar aí na sua casa, aí nas suas roupas, ok? Pessoal, então aqui ó, como eu disse para vocês, sobrou um pouco, e aqui já tem 1 litro do nosso sabão líquido. Pessoal, então vocês viram que não tem segredo nenhum, é só misturar esses dois produtos e já pode utilizar aí o seu sabão líquido nas suas roupas, ok? Então agradeço a todos, peço para quem não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. Quem puder me seguir também no Instagram, é esse que está aqui ó, arroba pauladrianolimacinco, lá também vou estar colocando alguns vídeos aí no decorrer da semana. Quem tiver oportunidade também, eu fiz esses sabões aqui ó, um sabão super duro, ele é bem simples de ser feito. Eu super indico aí vocês fazerem na casa de vocês. Dá para vocês utilizar tanto na louça, quanto também para lavar roupas. Eu tenho aqui também esses blocos sanitários que eu fiz ó, esse que você coloca na caixa acoplada, aí da caixa de descarga, e ele vai desinfetar por completo o seu vaso, vai deixar um cheiro maravilhoso e aquela corzinha azul aí na água do vaso, ok? Então obrigado a todos e até a próxima! Tchau! Tchau!